Fala galera, tô aqui com o Lili, né? O que é que eu tô fazendo? Ganhou um prêmio, conseguiu um prêmio? Não. Não, esse é o prêmio do papai que eu te falei. Sim. É, a gente passou de um milhão, aqueles vídeos que a gente faz dançando, a gente brincando, jogando bola. Isso é um prêmio que o papai ganhou de... Uala! Que isso! Sabe o prêmio? Caramba! Olha lá! Um milhão de subscribers? Subscribers? Inscritos? Inscritos! Ah, isso é maneiro, hein? Olha você aqui no espelho. Que bizarro, joguinho. Caraca! Ele é o teu tamanho ou o maior? Sim. Agora olha o regalito embaixo. Mentira. Olha o que que é! Mentira, mentira, mentira. Levanta aí, levanta aí. Vem cá. Dá uma olhada aqui. Olha isso! Que isso, meu irmão! Ah, porra! Irado, né? Iradíssimo. É pra agradecer a galera toda que se inscreveu no canal. Tá! Então manda um beijão pra galera aí. Muito obrigado, galera, né? Muito obrigado. Você gostou do prêmio? Eu gostei. Gostou? Então vamos mandar um beijo pra todo mundo que se inscreveu no canal. Beijo a todos! Fala! Tchau! Muito obrigado a todos! E a mãozinha aqui? Fala assim, ó. Tô dizendo! Fala! Tô dizendo! Tô dizendo! Tô dizendo!